Aconteceu um novo amor Aconteceu um novo amor O que não podia acontecer Não era hora de amar Agora o que vou fazer Não tem solução Este novo amor Um amor amar Me tirou a paz É o que esperava Nunca mais amar Não sei o que passar Com este amor demais Não sei o que passar Aconteceu um novo amor O que não podia acontecer Não era hora de amar Agora o que vou fazer Não tem solução Este novo amor Com este amor demais Com este amor demais Com este amor demais Amém 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 Tchau.